Esse show, bacana a história, que fome é essa? Olha o cara aí, que não apareceu, o cara que fica só no backstage, olha. O cara que fica só no backstage, olha. Correio, papuno, mesa, som, técnica, tudo é com esse homem aqui. Entrevista aí, Bruno. Eu acho que o show foi uma merda, porque só mataram um cara e só quebraram o palco. Não foi abaixo do meu espelho. Não curto todo mundo. Me mostre a dois daí. Olha a camisa dela. 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 Olha a camisa. Olha a camisa dela. Olha a camisa dela.